Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia aos que estão presentes, encarnados, os que porventura estejam desencarnados e os que estão virtualmente presentes também. Dá um segundinho só que eu vou colocar aqui. E assim ficou pronto. Hoje o tema pode parecer um pouco diferente, às vezes estranho, dentro de um centro espírita. Mas se a gente for pensar bem, o que sustenta toda busca espiritual e até mesmo aqueles que não estão buscando espiritualmente, é este grande tema. Por isso, humildemente, primeiro gostaria de agradecer ao grande tema pela presença aqui de vocês, pela oportunidade de estar falando com vocês. Aqui não pretendo ser uma aula de física nem de matemática, mas aqui é uma indagação, uma certa forma de provocação e reflexão, para que a gente possa realmente entender a grandiosidade desse tema. Bom, a gente chama de efeitos sobrenaturais aqueles efeitos que nós não compreendemos, naturalmente nós não entendemos como funciona. Tudo bem que às vezes existem efeitos sobrenaturais dentro de casa, como por exemplo, aquele ato da mulher com filhos pequenos em um banheiro e sobrenaturalmente parecer que o filho sabe que você foi no banheiro e ele bate na porta. Mãe, não é? Ou você está no domingo, você marido doido para assistir o jogo e aí a sua esposa tem que fazer, tem que comprar. Então são esses efeitos sobrenaturais dentro de nossas vidas que explicam uma coisa bem interessante, uma sensação. E aí vem a pergunta, será isso biológico? Será isso cognitivo? De que existe algo a mais. Então é interessante notar que no mundo, 84% das pessoas acreditam em efeitos sobrenaturais, ou seja, algo que naturalmente não parece ter lógica, não faz sentido. E ainda mais interessante é que aqui nos Estados Unidos, 90% das pessoas acreditam numa força. Essa força, essa força, essa força pode ser Deus, deuses, Gaia, energia e assim por diante. Algo a mais. Só que ao mesmo tempo, o que a gente observa nos geográficos abaixo é que o mundo está se tornando agnóstico, ateu. A grande parte das pessoas, a grande religião hoje do mundo, não é o cristianismo, não é o islamismo, mas é o ateísmo. Então a pergunta que se faz é, se existem atividades sobrenaturais, por que nós estamos nos tornando ateus? Por que o mundo está se tornando agnóstico? E não só isso, a gente percebe que as religiões politeístas, ou seja, que acreditam em vários deuses, como por exemplo o hinduísmo, ou aquele que não tem um deus específico, por exemplo, como o budismo, também tendem a desaparecer. Ou seja, duas tendências, monoteísta ou ateísta agnótica. Então a grande pergunta que alguns se fazem, será Deus ou essa força o produto do desenvolvimento cerebral e cognitivo humano? Será isso só uma invenção humana? A verdade é que muitos estudiosos, neurocientistas sérios, até um tempo atrás, identificaram uma área do cérebro chamada área de Deus. É como se no nosso cérebro já estivesse programado uma grande área para que todos nós acreditássemos em Deus. E o que é interessante é que essa área criava novas conexões. Então não é o fato de você ter a estrutura cerebral que te faz criar. A coisa se torna interessante é que a partir do momento em que você acredita, o seu cérebro muda. Novas conexões são criadas e antigas são desligadas. Você cria dentro de você novos caminhos, novos pensamentos que antes você não tinha. Só que vinha uma universidade de Michigan e aí complicou. Porque nós tendemos a simplificar as coisas. E essa universidade falou assim, não, vem cá, não é só uma área não, é todo o cérebro. Quem acredita em força, ou chama de Deus nesse momento, na verdade ativa diversas áreas cerebrais. Não existe um lugar dentro do seu cérebro de Deus. Todos são os lugares. Mas existe também uma outra situação em que alguns pesquisadores defendem que a nossa crença em Deus está baseada em três grandes padrões que garantem a nossa sobrevivência e perpetuação enquanto espécie. E a sobrevivência e reprodução. Primeiro, a causa e efeito. Nós, seres humanos, temos que reconhecer padrões do tipo, o céu está nublado, bom, se está nublado, vai chover. Bom, o sol está se pondo, se o sol está se pondo, então depois vem a lua. A grande questão é quando nós extrapolamos causa e efeito. Por exemplo, a lei de Murphy. Ah, eu estou andando na estrada, eu viro para aquela outra fila e pronto, o universo para, a fila para. Você é daquele tipo de pessoa que está na fila do supermercado, você vai naquela, aí o caixa trava. Então, essa extrapolação de causa e efeito, ou seja, ah, olha, essa onda foi porque eu fiz uma coisa errada, ou aconteceu isso comigo porque eu pensei nisso. Essa extrapolação, de acordo com os pesquisadores, poderiam ser uma das causas que a gente criasse em Deus. Mas a grande questão é que causa e efeito existe fora do homem. é o que rege as leis fisico-químicas e biológicas. Tudo tem um começo, tudo tem uma causa, um princípio, e aí o seu efeito. Uma outra situação é a inferência de comportamentos, o que eu chamo de bola de cristal. Você olha para a pessoa e fala assim, não, 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 certeza que ela está pensando nisso. Você passou o oi, você deu, oi, bom dia, pessoa. Então, embora. Não gosta de mim. Está vendo? Eu tinha certeza. Então, essa inferência de comportamentos, tanto para outros seres, quanto para seres, vamos dizer, para imateriais, organismos sejam materiais ou imateriais, essa inferência poderia também levar a ver. Por exemplo, naquela imagem ali, quem está vendo um homem com bigode? Pois é, olha bem direito, porque você vai ver que não tem homem com bigode nenhum. Tudo bem que é assim, parece que eu forcei vocês a errar, mas isso é só para mostrar que realmente nós temos um comportamento que a gente extrapola, a gente faz algo além do que deveríamos fazer. A gente não se vigia nesse aspecto. E, por fim, a tendência de imitar comportamentos. Essa tendência de imitar comportamentos, por exemplo, nessa época do ano, ela é muito forte. Cada família tem a sua tradição. Algumas fazem a ceia de Natal, outras fazem um almoço de Natal. Qual é o certo? Existe o certo? Existe uma tendência de imitar comportamentos e isso garante a nossa sobrevivência. Então, traz esse grande mix para a nossa realidade. Causa e efeito, eu vou pensar naquilo que eu acho que vai acontecer e ainda vou imitar. Então, isso daí seria uma explicação, uma tentativa de se explicar a criação de Deus pelos seres humanos. Mas, dentro desse raciocínio, existem alguns problemas ainda. Por exemplo, causa e efeito existe independente da gente. Se nós não exercitemos enquanto espécies, continuaríamos ter lei de causa e efeito. Isso é o que rege a física, a matemática, a química e a biologia. Inferência. A gente precisa da inferência para a gente poder criar previsões. Por exemplo, o céu ficou nublado, eu vou inferir que vai chover. Pode não chover, mas a inferência de que vai chover pode me proteger de determinadas circunstâncias. Olha, está chegando a época de furacão, então eu vou inferir que vai chegar um furacão aqui. Então, vou me preparar. Isso garante a sobrevivência. E ainda a tendência de imitar também, isso é positivo. Porque você já viu aquela coisa, quando você é experiente, pensa numa situação qualquer, você é experiente, você vê uma pessoa jovem entrando num caminho que você sabe que vai errar. Fica assim, não, 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 faz isso não. Por favor. Então, essa tendência de imitar também é positiva. Mas isso acontece independentemente da natureza. O que eu quero dizer é que se nós afastássemos, enquanto natureza, as ações sobrenaturais continuariam existindo. Então, não importa isso para a gente. Eu gostaria aqui agora de fazer rapidinho uma brincadeira com vocês. Eu queria que vocês pensassem na imagem que eu vou pedir para vocês pensarem, tá bom? Rapidinho. Sapato. Olha que engraçado, tem muita mulher que riu. É um prazer hoje, né? Ok. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Mundial de interclubes. Vou aumentar mais um pouquinho. Pense em viagem de férias. Está ficando cada vez mais complexo pensar? Porque imaginar um sapato é simples. Às vezes não para algumas mulheres. Imaginar um sapato é simples. Imaginar algo que acabou de acontecer também é simples, mas já tem um grau de sentimento. Agora, imaginar numa viagem de férias, você imagina a sua família toda, você imagina sentimentos ou não, né? Às vezes só eu, meu namorado, enfim. Agora eu quero que vocês imaginem nos próximos cinco segundos essa palavra que eu vou dizer, tá bom? Deus. Algum de vocês pensou nessa imagem acima? Um homem barbudo, cabeludo. A verdade é que muita gente pensa. Existe esse pesquisador, o Andrew, que ele tentou fazer isso. Ele pegou várias pessoas de diferenças raças e falou assim, desenha Deus. As crianças desenhavam o homem, barbudo, enfim, como parecendo o nosso Papai Noel. Que aqui, eu volto a dizer, respeitando as crenças, mas utilizando da nossa reflexão para pensar sobre esse grande tema, é o que muitos de nós acreditam. Isso é um produto de uma época pré-renascentista e renascentista, de um pai feudalista, porque as pessoas tinham que tentar descrever algo que, para a maior parte de vocês, é indescritível. É difícil escutar qual seria a voz de Deus, é difícil pensar na imagem de Deus, é difícil sentir fisicamente, é algo muito abstrato, não é? Mas a verdade é que muitos, muitos ainda acreditam num Deus que é o resultado de uma atividade humana que nós vimos atrás. Uma atividade tribalista. Uma tentativa da gente pegar o sobrenatural, encapsular num sistema que eu consiga entender, e ainda jogar sentimentos e decisões humanas nisso. dentro desse aspecto, desse tipo de Deus que é tribalista, desse tipo de Deus que pensa como um ser humano, que age como um ser humano, do tipo assim, olha, se você fez uma coisa errada, você vai queimar para o inferno, para o resto da vida. O mundo parece não ter muito sentido. Esse tipo de Deus tribalista parece não fazer muito sentido. E a grande verdade é que não faz. Como Deus, esse tipo de Deus, consegue explicar a uma mulher que se dedicou a vida inteira a ter um câncer maligno? Como vai explicar aquele parente, aquele familiar que eu perdi no acidente de trânsito? Como esse Deus pode explicar fome? Como esse Deus pode explicar guerra? Se é um Deus que é determinado a te punir ou a te recompensar, se você nasce em determinada tipo de, vamos dizer, tribo, ou determinado tipo de crença. Eu lembro de um amigo ateu dizendo assim, Rodrigo, eu tenho certeza, eu vou para o inferno. Eu perguntava para ele, por que você vai para o inferno? Porque, olha só, Se eu acredito em Deus, pelo hinduísmo eu vou para o inferno. Se eu acredito no que os deuses do hinduísmo, pelo cristianismo eu vou para o inferno. Se eu acredito no que o budismo está dizendo, pelo islamismo eu vou para o inferno. Conclusão, eu vou para o inferno. Está garantido. Eu vou para o inferno. Então, você vê que dentro desse mundo, acreditar num Deus delimitado para que eu possa compreendê-lo e senti-lo, na verdade, você está fazendo o quê? Delimitando uma força, algo sobrenatural, que não pode ser delimitado por você. Não pode ser delimitado pela gente. Tem que ser algo muito superior. Fé vezes razão. Parece que são dois caminhos diferentes. Religião, ou crença, ou espiritualidade e ciência. Mas será? QI vezes religião. Estudos demonstram que quanto mais você acredita, veja só, não me crucifiquem. Por favor. Quanto mais religioso, que é diferente de espirituoso, quanto mais religioso você é, menor é o seu QI. E tem muito estudo demonstrando isso. Muito. E não só isso. Os países mais bem sucedidos financeiramente, em sua política, são países que acreditam menos, que têm menos religiosidade. Os europeus, os Estados Unidos e assim por diante. E parece que à medida em que você, academicamente, acredita mais em Deus, menos, desculpa, à medida em que você acredita mais em Deus, menos sucesso acadêmico ou de ciência você tem, como demonstra o gráfico. Então, isso é algo interessante para a gente pensar. Porque a gente ainda está separando as coisas. A gente ainda está tentando manter uma briga que nós não começamos, mas, de acordo com aquela tendência comportamental de imitar o que foi me passado, eu continuo comprando algo que não é meu. Aqui do lado, nós temos, desculpe, em cima, nós temos Stephen Hawking, que é uma das maiores mentes da ciência, o grande descobridor do buraco negro, não acreditava em Deus, defendia fielmente que a gente conseguiria chegar, é uma mente muito brilhante, mas, mesmo no final da sua vida, ele chegou na conclusão de que ele não conseguiria chegar nas respostas. Deus, não, mas eu não vou conseguir chegar nessa resposta. E até, de certa forma, alegórico, porque essa mente genial tinha um buraco negro no seu coração. Existiam muitas coisas, e quem estava próximo dele, dizendo que ele era um cara muito infeliz. Por outro lado, esse senhor risonho, que conseguiu fazer uma coisa que, para nós, é muito difícil, que é juntar espaço e tempo, e aqui eu coloco um parênteses, todo o seu pensamento, todo o seu pensamento, de acordo com Emmanuel Kant, todo o seu pensamento tem que ser estruturado em duas coisas, espaço e tempo. Quando você pensou no sapato, pelo menos bidimensionalmente você pensou. Tempo. Você pensa sempre em tempo. ontem, agora e hoje. Esse indivíduo juntou tudo numa coisa só. É um pouquinho difícil de entender, mas isso foi possível, graças a isso, foi possível a gente avançar enquanto ciência. E esse senhor acreditava em Deus. E, em vez de perguntar, fazemos as perguntas meio óbvias, o que veio antes de Deus? Ele falava assim, o que Deus pensa quando nos criou? Por que Deus ainda aposta na gente? Então, às vezes, a gente observa que mentes geniais não têm as melhores respostas, mas têm as melhores perguntas. também teve o que eu vou mostrar. E aqui é uma outra coisa também interessante, que é ir e felicidade. Estudos também demonstram que, quanto mais inteligente a pessoa, mais difícil é ela ser feliz. Mais difícil, você precisa de mais coisas, você precisa entregar mais coisas para ela, para ela se sentir feliz. É como você começa a empurrar um caminhão. Você precisa fazer muita força para começar a andar. Depois que ele começa a andar, você vai precisando de menos força para isso. E isso também é engraçado que, em questão de probabilidade, quanto mais parece que você estuda, mais difícil você se torna para ser feliz. Então, ciência não é uma boa resposta para felicidade. E a coisa que o ser humano mais quer é o quê? Felicidade. Quer se sentir bem. E esses aqui são exemplos de pessoas extremamente inteligentes, o topo do sucesso. O que a gente muito escuta dentro desse mundo. Seja rico, seja famoso, seja querido, seja amado. Tais pessoas eram amadas. E todas essas se suicidaram. Muito obrigado pela gente. Então, isso é uma demonstração de que você polarizar toda a sua força, o seu sentido, numa atividade só, a chance de você ser feliz é cada vez menor também. Aqui, tentando responder um pouco a sua pergunta, existe uma correlação também entre a pobreza e a crença em religião. ou seja, cada vez países, comunidades que acreditam muito numa religião, em algo que eles estão imitando, em algo que eles não estão reflexionando em cima, tendem a que ter menor grau de felicidade. E muitas pessoas, aqui eu também me coloco, que largaram a sua crença inicial e mudaram, elas mudam por quê? Porque a visão naturalmente evoluiu. À medida em que nós, enquanto seres humanos, evoluímos, porque, por exemplo, antes, fumar dentro do avião era uma coisa tranquila, normal, hoje é absurdo. Do mesmo jeito que eu posso aventar que matar para comer carne, hoje é uma coisa normal, mas com essa nova tendência do veganismo, do vegetarianismo e dessas carnes que têm o mesmo gosto, daqui a um tempo os nossos exércitos falavam assim, nossa, vocês matavam animais, que coisa absurda. Então, espera aí, tem que haver uma sequência, tem que haver uma evolução. Então, qualquer tipo de crença em Deus, ela tem que ser sólida, ela tem que ser imutável à medida em que a ciência evolui. Ela não pode se abalar, se se abala, está errado. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, seja você ou o seu familiar ou o seu amigo, vai te colocar em cheque. E aí? E aí as respostas começam a ser apelativas. Por que é assim? Fala para um adolescente aqui, por que é assim? Vamos ver o que ele vai falar. Não é assim, tem que ter uma sequência lógica. Deus tem que ser superior a tudo isso. E aqui, nesse último gráfico, alguma coisa bem interessante. Porque as pessoas, aqui ele colocou religiosidade, mas assim, o trabalho, até foi depois argumentado, tinha que ser espiritualidade. As pessoas que vivem uma intensa espiritualidade, essas sim, são mais felizes do que as outras. Aqueles que acreditam em algo, e acreditam finalmente, e se sentem bem com isso, esses são os verdadeiros detentores da felicidade. E o que essas pessoas, independente de suas religiões, têm em comum? gratidão. Todas as pessoas que pegam a espiritualidade profundamente e se declaram extremamente felizes, elas têm um denominador comum. Todas são gratas. quanto maior o seu nível de gratidão, de agradecimento, mais fácil você vai ser feliz. E dentro desse pesquisa, ainda falaram assim, vem cá, qual que é o segredo para ser grato? Altruísmo, dar ao outro. Então, aqueles que dão ao outro, qualquer tipo, não precisa ser dinheiro, atenção, carinho, ajuda espontânea que seja, são pessoas gratas. Se a gente raciocinar isso é muito óbvio. Quando a gente dá ajuda a alguém, você fala assim, nossa, como ele está pior, então eu estou melhor. Isso é meio que instantâneo. E ao mesmo tempo, você vendo que uma pessoa que estava em dificuldade lhe traz um sorriso, lhe traz um agradecimento, também te preenche. Então, a fórmula, na verdade, ela está aí. Gratidão, agradecimento. E quem é grato, até mesmo financeiramente, ele explode mais. Aquele que é grato é o Leder, que é a escada, ele explode mais na sua vida como um todo. Na verdade, ele se desprende de algumas coisas, porque ele é grato a tudo. Ele é grato pelo dia ruim, ele é grato pelo dia bom, ele é grato pela dificuldade, ele é grato a tudo. Ele se desprende. Por isso, ele alcança de forma mais sustentável a felicidade. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é grato a quê? Grato à vida? Grato ao planeta? grato ao universo? Grato à energia? Grato a quê? Grato a quê? O grande palco, o grande palco da gratidão, ele tem que existir através de uma roupagem. Essa roupagem é o corpo seu agora. Perfeito ou imperfeito, quilinhos a mais, quilinhos a menos, mais noira, mais morena, com cabelo, sem cabelo, com óculos ou sem óculos, não importa. Essa é a sua roupagem. Para que você seja grato a algo, você tem que vivenciar, você tem que experienciar. Tudo bem? Faz sentido? Ok. Agora, veja a complexidade daquilo que está dentro de você. Existem órgãos muito bem formados. Você não nota que o seu coração está batendo, mas está. Você não nota as diversas conexões que estão acontecendo no seu cérebro agora, mas elas estão existindo. Até esse esforço para continuar de olho aberto que você está fazendo agora. até mesmo esse esforço agora é garantido através de estruturas. Que se a gente fosse vamos quebrar isso cada vez em menos pedacinhos, vamos quebrar? Vamos quebrar em órgãos, em tecidos, em células, em organelas, em moléculas. Ou seja, você, nesse momento, a sua veste para poder experienciar a ser grata alguma coisa é composto de infinitos, por assim dizer, quando a gente não tem muita noção, de infinitos pedacinhos. E os menores pedacinhos são os átomos. De novo, eu quero que você faça uma brincadeira. Pensa no número 100 bilhões na sua cabeça. Cria um número. Vai fazer. Então, cria um número para mim 10 elevado a 27 na sua cabeça. Esse é o número de átomos que está agora presente no seu corpo. Esses são os grandes tijolos que te garantem a experiência do seu dia a dia. São estes. Grandes tijolos. E não é só um grande tijolo. Olha a infinidade de tijolos. E esses tijolos são tão bem agregados e construídos que eles possibilitam você, mesmo sabendo que não pode comer aquela carne gordurosa ou aquela cervejinha ou aquele docinho maravilhoso aquela torta, você ainda o faz. E mesmo tendo tudo para desestruturar isso, ainda continua íntegro. Obviamente, com uma hora ele vai reclamar o organismo. Então, aqui de novo eu quero fazer uma brincadeira. Imagine uma grande caixa. Nessa caixa eu vou colocar um papel e uma caneta e vou chacoalhar. Quem acha que vai sair a letra I nessa folha? Eu chacoalhei e vai sair a letra I. Eu acredito que vai sair a letra I. Um risco é a letra I. Eu acredito. Bom? Vamos fazer agora um pouquinho mais complexo? Eu vou cortar isso em vários pedacinhos. Vou colocar um monte de folha. Eu vou pegar uma tinta e vou deixar aberto e vou chacoalhar de novo. Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar. Quem acredita que vai sair a Bíblia em todas as línguas do mundo? Ficou piada? Pois é, tem gente que acredita que é molécula de DNA, que é esse arranjo de um... É o acaso. A piada é a mesma. A piada é a mesma. Eu só mudei um pouquinho os objetos da piada. A piada é a mesma. Estudos demonstram que a molécula de DNA é chamada molécula impossível. Por que é uma molécula impossível? Porque é impossível de você reproduzir o rearranjo, a estrutura e a organização dela. É uma molécula impossível. Isso demonstra para a gente que dentro do nosso corpo já tem o sobrenatural. Já tem o sobrenatural que garante o seu corpo. Só que a gente não tinha muito bem ainda pensado sobre isso. E existe ainda uma coisa mais sobrenatural. Agora eu apelei. Chamado constantes do universo. Você não sabe, mas a sua estrutura hoje física, o jeito que você está pensando é garantido é garantido por várias constantes. Eu vou falar uma que a maior parte das pessoas conhece. O pi. Mas o que é isso? Pi é aquilo que dá a circunferência de tudo. A grande questão, olha só que legal, se você muda um número do pi, se você muda um número do pi, os planetas não existem. Não. se você muda a constante de Planck, um número, o universo não existe. Então, agora nós estamos começando a entender um pouquinho quem é Deus. Deus é algo que criou uma coisa que a gente nem imagina que seja. E o que a gente hoje imagina a gente não entende. É a mesma coisa que, por exemplo, na época dos descobrimentos das Américas, quando os ídios viram as caravelas e falaram assim, meu Deus, o que é isso? Eles nunca tinham visto. Como é que eu vou saber uma coisa que eu nunca vi? E a todo momento nós estamos, então, sendo provocados a isso. E uma outra coisa que me chama demasiada atenção. Você sabe o que é constante e significa? Regra. Regra. lei. Então, algo que é o Criador, que pode fazer o que quiser, nos dá a maior prova de humildade possível, quando ele se limita em favor da criação. A maior prova de humildade que, se você ainda quer, está aqui. isso garante toda a sua experiência, os seus momentos de felicidade, o seu futuro natal, a vivência com seus netos, filhos e familiares. Então, o Criador, na maior prova de humildade, ele se limita para que a criatura possa vivenciar. isso ainda nos faz pensar uma outra coisa. Quando vemos sobre leis físicas e leis morais, a gente acredita que são duas coisas separadas. Será? Começa a olhar as leis da natureza que você chega tranquilamente às leis morais. Ou faça o contrário, olha as leis morais que você vai chegar nas leis físicas. Perfeitamente você vai fazer isso. A lei é a mesma. A lei é a mesma. E o que mais me impressiona nisso tudo é que para nós vivemos esse palco, a sua vida, para que você viva a sua vida, você precisa de estruturas que são os átomos. E um átomo para conversar com outro átomo precisa de energia. E a energia está incluída dentro da matéria. A energia está incluída dentro de você. E ela é a comunicação de um átomo para o outro. O que garante a sua experiência foi criado. Porque se não tivesse sido criado, teria a mesma idade dor daquilo que foi criado. Então, aquilo que nós chamaríamos de Deus não poderia ser Deus. Porque se tem a mesma coisa, tem dois irmãos. Quem veio primeiro? Sua irmã ou gêmea? Então, na verdade, o que te garante é a sua vida, a sua estrutura, o seu palco, a sua experiência, toda a sua vida, de agora para o futuro, foi criado por alguém ou por algo. E agora, o que também, de novo, mais me impressiona é que isso que você acredita, que a gente acredita ter massa e ter forma, na verdade, não passa de uma coisa de excitação de campo. Nossa, agora ficou ferreiro. Pega, pega, um lençol e estica. Joga uma bola ali dentro. Então, você imagina aquela bola olhando por de cima do lençol. A massa, o átomo, só existe porque existe um grande véu, vários tipos de véus, que são os véus gravitacional, eletromagnético, o véu de Higgs e assim por diante, que quando eles são excitados por alguém ou por algo, é criado. E para quem está curioso de saber o que é esse véu, eu sugiro que leia o livro Domínios da Medinidade, onde o benfeitor Albério vai explicar o que é isso. Domínios da Medinidade, onde o benfeitor Aurélio vai falar que, na verdade, esse grande véu é o pensamento divino exteriorizado. E não só isso. Quando nós juntamos átomos, é liberada energia. Então, massa não é uma coisa diferente de energia. Dentro da massa tem energia. Mas, quando nós juntamos, nós liberamos várias formas de energia. Principal luz. Veja se isso não está escrito também na forma da lei divina. quando a gente se junta enquanto comunidade, a luz brilha. Os espíritos falam isso. A explicação está muito óbvia. De novo, aonde eu quero chegar? Não existe conflito. Está tudo interligado. Tudo faz sentido. e tem muita gente que ainda fala assim, tá? Me explica o universo, então. De novo, vamos utilizar a regra simples, tá? Tudo tem que ter um começo. Rodrigo, o Big Bang foi o grande começo. Legal. Qual que é a pergunta óbvia que uma criança ia fazer? O que criou? Pergunta isso. É uma pergunta simples que fazia para o Steve e Raul. Tá, cara, legal. Quem criou o Big Bang? Faz uma outra pergunta. O que tinha em volta do Big Bang? E aí? Responde. Tá ilógico, não tá ilógico? Sabe por que tá ilógico? Porque só existe uma lógica nisso. Alguém, algo tem que ter que criar um estudo. Quem? O mesmo que garante a sua experiência. Porque eu volto a te dizer, se nós formos um produto da criação, o que já é uma coisa incrível, e esse criador já se coloca limites para que você possa existir, eu ainda te faço uma outra pergunta. Você, de forma ignorante, acredita que no próximo segundo você vai continuar existindo? Essa é uma maior prova de fé sua. Porque nós, na ciência, eu digo nós porque eu tenho essa base também, nós, na ciência, nós conseguimos descrever as leis físicas, mas ninguém consegue, nem mesmo a termodinâmica, com a física quântica, consegue descrever por que a gente ainda continua bem estruturado como a gente está. Porque nessa equação falta o óbvio, falta o criador. Então, de novo, se temos uma prova de humildade, nós temos uma enorme prova de amor a partir de agora. Porque mesmo você acreditando ou não acreditando nele, ele te garante. mesmo você, naquele momento de dor, falando que ele não existe, que ele não presta, que ele não faz lógica, ele continua te garantindo. Não importa. Não importa. Ele continua te amando, garantindo que você exista enquanto unidade. Então, se nós temos que pensar em ser gratos em alguma coisa, e por isso que a primeira lei de Jesus, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque isso é óbvio. Ele me garante tudo. Ele me garante a minha unidade. Ele garante a minha existência. Ele garante o meu próximo segundo. Ele garante que eu vou sair daqui e vou ter o Natal com pessoas que eu gosto. Pensem nisso. Essa é a garantia que Deus lhe dá. mesmo você não se importando com ele. Mesmo você acusando-lhe de que sua vida é uma droga, de que ele não te escuta. Não importa. Ele continua garantindo a sua existência, a sua individualidade. Quer uma prova de amor maior que é essa? Me mostra. e aqui ainda vai uma outra brincadeira. Está vendo aquele arco-íris coloridinho ali? É o que a gente enxerga. Aquilo é o que nós, usando os nossos instrumentos, conseguimos medir. Agora, existe muito mais coisa para a direita, existe muito mais coisa para a esquerda. Isso aqui significa uma coisa, uma outra tapa na cara. E se a gente não acredita em Deus, é porque, só uma coisa, orgulho e vaidade. Porque você sendo limitado como é, você ainda fala que não, isso não faz sentido. Você é limitado. Pergunta 17 do livro dos Espíritos. Você é limitado, nós somos limitados, até mesmo nossos instrumentos, nós somos limitados. por isso, caímos na pergunta 1 do livro dos Espíritos. O que demonstra tamanha capacidade que esse indivíduo tinha, que realmente, de novo, é uma própria, porque, assim, esse é o cara. Por quê? Imagina que você pega uma lâmpada mágica e essa lâmpada só tinha um desejo. Que desejo seria pedir? Esse cara era cientista e duvidou a todo momento do sobrenatural. Duvidou a todo momento de Deus. até que ele começou a vivenciar o sobrenatural, que, na verdade, é tudo natural, só que a gente fala isso porque a gente não compreende. Esse cara duvidou. Ele foi convidado a ir em algumas reuniões e ele presenciou algo que fisicamente, biologicamente, quimicamente não era explicado. E aí ele teve a primeira pergunta, ele teve o primeiro desejo. Qual era garantia de que eles iam continuar respondendo? Qual era? Não tinha garantia nenhuma. Então ele tinha que pensar numa pergunta. Ele tinha que pensar em algo que sustenta mesmo o ateu. Porque para você pensar no contrário de alguma coisa, você tem que pensar em alguma coisa, primeiro. Por exemplo, não pense num elefante cor-de-rosa e bola vermelha. Primeiro você tem que pensar para depois não falar que não vou pensar. Então o que sustenta todo tipo de crença, o que sustenta a nossa vida, que é esse grande palco? O que nos dá razão para viver? O que nos dá sentido para viver? Ele tinha que fazer uma única pergunta. E aí ele foi genial, porque ele sabia que ele tinha que apostar em alguma pergunta. e ele teve que apostar naquilo que garante toda a busca individual. E a pergunta foi que é Deus? A pergunta não foi quem é Deus? A pergunta foi que é Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso que criou tudo? O que é isso que criou constantes que garantem a minha existência? o que é isso que garante o meu próximo segundo de vida? Porque eu volto a dizer, quem ainda acredita que um próximo segundo vai continuar existindo é uma grande prova de fé, porque não existe garantia para isso. E aí? A pergunta foi quem é Deus? E aí, numa tentativa, eu fico imaginando a dificuldade disso. A mesma coisa que você fala assim, olha, pega todo o idioma finlandês e russo e traduz numa frase só. Imagina a dificuldade. Imagina a dificuldade. Então, aí, o pobre coitado do espírito tentando transformar numa linguagem humana. Ele fala inteligência suprema. O princípio de tudo. Então, eu volto a dizer, quem acredita que a molécula de DNA foi gerada ao acaso, ou que o universo como é em que uma galáxia há bilhões de anos-luz da outra consegue se comunicar com ela, em que indivíduos conseguem fazer trocas de energias sem mesmo tocar, ou sentir experiências do outro sem mesmo pensar nelas, significa que tem que ter uma inteligência suprema. o Criador é inteligência suprema. Mas, mais do que isso, o Criador é humilde, o Criador é amoroso. Por isso, eu convido vocês a continuar essa jornada, a voltar e ler o livro dos espíritos, porque lá tem muita coisa que vai fazer muito sentido. E, se não faz sentido, busca, duvida. porque fé e religião, na verdade, desculpa, fé e ciência, na verdade, eles não se conflutam, eles se juntam. E a gente precisa, enquanto indivíduos, entender isso, senão caminharemos num mundo de infelicidade, porque a ciência está gerando isso, vazio, maiores níveis de depressão, estou mentindo, doutor, maiores níveis de depressão já vistos na atualidade, crianças de oito, nove anos no Japão se suicidando. Então, precisamos entregar algo a mais para todos nós e para a comunidade e comecem por aquilo que garante a nossa existência. Deus. Muito obrigado. Até um ótimo Natal. Obrigado. 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 Obrigado.